E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 11. A dica é sobre como você deixar os jogos e aplicativos da Microsoft Store atualizados e assim resolver erros. Muitas pessoas utilizam já aqui os aplicativos ou jogos disponíveis da Microsoft Store no seu sistema Windows 11, só que esquecem de atualizar esses aplicativos e isso também causa erros, lentidão e várias questões aí no seu PC e notebook com esse sistema. Para você atualizar, você vai aqui na lupa e vai pesquisar por Store. Pode digitar Microsoft Store completamente, pode digitar somente por Store e aí vai vir aqui o aplicativo. É aqui ó, Microsoft Store. Você pode até deixar aqui essa parte aqui marcado para que ele apareça na barra de tarefas aqui embaixo. Aí você vem em abrir. Quando você abre, você tem aqui diversos aplicativos. Talvez você nem sabia que tinha essa possibilidade de instalar aplicativos aí desses muitos usados aí no dia a dia. No dia a dia aí você instalar eles e usar direto no Windows 11 como um aplicativo. Só que aqui você pode testar em aplicativos e escolher vários, mas você vai até biblioteca. Aqui embaixo, bem no cantinho do lado esquerdo, na parte inferior. Cliquei em biblioteca e ele vai aparecer algumas opções dos aplicativos que eu tenho aqui instalado. Pode ver Windows Terminal, Microsoft Corporation, Microsoft Store, Microsoft Corporation e assim por diante. Tenho vários aqui. Eu vou clicar em obter atualizações. Lembrando que na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, você vai encontrar uma playlist interessante com outras dicas, truques e recursos sobre esse sistema operacional. Vamos combinar assim, acabou esse vídeo, corre lá, escolhe outros e para aprender muito. Temos aqui obter atualizações, é só você clicar. Quando você clicar, estando conectado aí à internet, seja por rede cabeada ou rede Wi-Fi, ele vai se conectar aí com os servidores da Microsoft e vai fazer aqui as atualizações que estiverem disponíveis. Atualizações e Downloads 1. Então ele tem aqui o Vincular ao Celular, que é um aplicativo da Microsoft que tinha uma atualização e estava disponível. Se você instalou vários outros aplicativos, se você instalou vários outros jogos, a lista que vai aparecer para você, ela é muito maior. Então de tempos em tempos é sempre muito bom você vir aqui nessa área e verificar também se não tem uma atualização. E a mensagem que você tem que ver é a atualização e Downloads que estão atualizados. E aqui ele vai estar todos atualizados. Na parte de cima não tem mais nenhum para rodar essa atualização. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com os seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.